Essa música romântica que vai pra vocês agora, que ela é amor, ela é tudo. Maestro, solta aí, vai! Espere um momento e pare de chorar, enxugue esta lágrima. E voltarei, como é possível, um ano sem você. Te amo enquanto é tempo, sorria tudo passará, porque esses olhos tristes. Voltarei, é tão difícil, ficar sem ter você. E voltarei, como é possível, um ano sem você. E voltarei, como é possível, um ano sem você. E voltarei, como é possível, um ano sem você. E medo, medo de que você esqueça os dias felizes, o nosso amor, a nossa vida. E que tudo com que tanto sonhei, não possa se realizar. Eu peço que me espere, depressa o tempo vai passar. Um ano não é nada, voltarei. Lembre-se sempre, amor. Lembre-se sempre, não vivo sem você. Voltarei, voltarei. E 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 aí